E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que saiu na Amazon Prime, que é de 2021, que eu achei interessante, só que é um pouco difícil fazer filmes desse tipo, porque acaba se tornando um clichê. Principalmente pelo nome que ele foi traduzido, que é Viajantes, Instinto e Desejo, te leva a pensar que é sempre aqueles filmes bem idiotas que vai ter uma coisa nada a ver acontecendo. Nesse aqui, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, mas não acaba com a felicidade do filme, não vai te deixar uma experiência ruim durante o filme. Não posso dizer que é um filme muito bom, mas é um filme intermediário, tanto que o elenco dele não é tão ruim. A gente tem a filha do Johnny Depp, a Lily Rose Depp, tem também um guri que tá fazendo vários filmes, que é o Ty Sheridan. Também a gente tem o Colin Farrell. E esse filme, ele fala justamente de um mundo ali que não tá muito legal lá em 2060 e alguma coisa. E aí eles acham algum outro planeta pra se mudar, só que o que que acontece? Não dá pra mudar todo mundo, eles resolvem criar bebês ali no laboratório pra que eles chegassem lá na nave e reproduzissem, pra os netos deles conseguirem reproduzir lá no planeta. Então, seria tipo umas duas gerações ali super sacrificadas, vivendo apenas pra reprodução. E isso já pode ser até um pouco antiético, né, criar bebês pra fazer isso. Sem que eles não sabem, né, e é justamente isso que, quando eles têm um clique que, como assim? Eu nasci e eu sou obrigada a viver aqui nessa nave, sem poder fazer as coisas que todo mundo fazia na Terra, ser tipo um robô, só, né, pra depois, no futuro, meus parentes procurarem, não é nem eu que vou tá lá no futuro, eles começaram a se questionar um e outro e passar adiante essa notícia, né, essa ideia, essa insatisfação deles. Só que eles acabam descobrindo que tem uma coisinha ali que eles tomam, um tal liquidozinho que deixa eles, assim, bem dóceis, sem instintos, sem a puberdade. E quando eles começam a deixar de tomar aquilo que o negócio todo diz anda e por isso que é instinto e desejo. Então, tem muito aquilo do que vocês imaginam que é por causa do título, mas também é bem legal, é um filme bem feito, bem futurista, né, a nave tem bastante tecnologia, isso é bem legal. Então, é isso que eu posso falar. É um filme legalzinho de ver? É. Não é um filme maravilhoso. Ele tá disponível lá na Amazon Prime. Ele tá disponível lá na Amazon Prime.